Catuca, Catuca... eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar e não vou parar quer que eu te chamo de que... quer que eu te chamo de que... Fala, que que eu te chamo de que? É um tal do, é um tal do tempo 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 Ela, ela desce até o chão Ela desce até o chão Rebola, rebola, rebolaarter E não quis mais outra vida Voada de artista é lazer de patricinha Quando eu vou pro Flamenguim, ela é que eu percalinha O Ian desconta o ódio, todo nome é a bucetinha Pra que ele me faz mulher e eu volto gamadinha O Ian desconta o ódio, todo nome é a bucetinha O Ian desconta o ódio, todo nome é a bucetinha O Ian desconta o ódio, todo nome é a bucetinha Pra que ele me faz mulher e eu volto gamadinha Ele me faz mulher e eu volto gamadinha E quando eu vou pro Flamenguim, ela é que eu percalinha Ela é que eu percalinha Bravo pra caralho, é segredo porra Supremo da putaria, é o Ian do Flamengo Tá ligado? Não, todas elas conhecem porra